olha isso olha isso já furou a mangueira já pegou sem guiné só acerta só acerta na língua dos guinéis estão tudo sem ninguém os guinéis ela furou a mangueira para que? bebeu água agora bicho fura, beba água e tem uma coisa galera olha isso tu é doido tu está pensando que esses guinéis tem língua? ela já furou a língua de peludinho só dá para cima bicho olha isso, olha isso cara essa cobra é perigosa viu pronto, lá vem o outro é o que? essa cobra é o que? poxa, tu é doido, essa cobra aqui é a cobra mais perigosa do mundo é o que Tiringa? é para a quadradela o que tem a ver uma coisa com a outra? você não sabe nem de que coisa é, ela é feita nem sem amoleira olha, está vendo aí? esse jeito está vendo ela entoxicado entoxicado e que cobra é essa Tiringa? essa cobra aí é a cobra do satanás é a caninana falada a caninana falada galera, olha isso aqui para mim é uma das cobras mais bonitas que existe para mim é uma das cobras mais bonitas que existe olha como ele está mas olha Guine, também vou falar para você é um vigia da porra, não é? é um cagueta na verdade, que eles denunciam de longe não, é doido cagueta mesmo a aição é amigo hã? você sabe o que é isso aí? hã? o que é? eu tenho a maior certeza do mundo eu corri atrás de uma para matar e ela estava chota ela estava chota aí ela correu aí eu corri atrás e eu digo vou matar essa pesca, ela ia me pegando hã? aí ela voou aí eu tentei matar ela não pude matar pois ela ficou ela ficou odiou tu vou rechar eu Ricardo foi me buscar lá hã? mesmo no lugar aí Ricardo nós conversando ela viu a conversa e ela veio e ela veio no meu rastro ela veio no teu rastro? ela veio no meu rastro hã? o que? tu está pensando o que dessa cobra aí? hã? essa cobra aí voou muito mais de dois mil quilômetros voar, voar, voar e sair por o chão agora tu quer ver ela voando chega essa espreguiça tu é doido galera deixa eu falar um coisa para vocês filma aqui para mim Vanessa por favor galera vem cá vem cá ô Tiringa vem aqui por favor não é quem? eu quero negócio dessa porra vem cá porra vem cá galera deixa eu explicar um negócio para vocês Tiringa falou que essa cobra tu falou o que? você que tu bateu nela e ela estava choca choca? choca estava choca ela estava com reba estava com muito mais quarenta moleque deixa também moleque deixa também cobrinha caninaninha sim só que ela é mais estreita mais maguinha do que ela galera deixa eu falar uma coisa para vocês primeiro que essa cobra ela não fica choca ela não tem esse negócio de choca ela não choca ovo ela bota ovo ou ela dá cria os filhotinhos? ela dá cria os filhotinhos ela dá cria os filhotinhos ela bota ovo pode variar ali entre oito e dez chegando até dezoito ovos é o que dizem relatos não é eu que sou o conhecedor mas é pelos estudos que eu fiz os levantamentos que eu fiz é uma cobra que ela é tanto ela anda no chão quanto nas árvores ela é ela é ela é bem ela consegue andar bem nas árvores ela é rápida é a caninana também conhecida como a cobra tigre ela não dá cria são ovos igual eu já falei ela não choca ela não tem laços familiar ela bota os ovos e ali vai embora ela não cria filhotinhos os filhotinhos se criam por si próprios ou seja ela não choca ela bota e larga para lá isso é aquele montão que nós estávamos fazendo o que? não, isso aí nós é verdade isso aí? é verdade é verdade pode ser talvez não seja agora a lascou ontem está conversando e ela só sobe em pau quando ela está grandona pronto é porque ela não aguenta o peso para voar ela só sobe o que? só sobe no pau só fica no rio do pau quando ela está grandona é que ela não e tu desde menino tu já subia? hã? ô tá quando eu era pequeno é pronto era quando eu subia agora eu não subo mais aí ó subi de que? isso aí então ela é o contrário de tu ela sobe quando ela está grandona só quando está grandona e tu só subia quando era menino? quando eu era pequeno mas subia mesmo? oxe ligeiro ou era devagar? tá não estava lá em cima? mas ia para cima para a copa do pau tu subia no pau ai não acabou o seu inadimente que mexe com o pau e aí ó acabou de vir não, mas eu subia lá na copa ia lá na copa não, esse daí vai ficar no cabelo em cima ô Tiringa galera, continuando falando sobre essa cobra tá? essa cobra é aquela cobra que podemos falar que ela é uma ela é uma marqueteira o que que é marqueteira? você chega perto dela eu vou mostrar para você o que eu estou falando você chega perto dela ela infla ela faz aquela aquele teatro para que? para ela demonstrar que ela é maior do que ela é para te impor medo você vê que ela infla ela fica em posição de bote ela dá aqueles botes é aquela situação assim ela mostrar que ou você quando você tem medo você dá um espaço ela vai embora é o limite entre fuga e ataque se você imprensar e ela tiver um espaço ela vai dar um bote quando você sai um pouco de perto ela ganhou aquele espaço ela vai embora e se você imprensar demais ela vai morder porém a mordida dessa cobra nem machuca muito ela o dente dela é pequenininho aham ela tem peso? entra nessa daí e ela engancha a peso em seu braço você vai ver o tanto sangue você deram o sangue todo para o buraco da mordida dela é a presona grande sim galera, não tem dente o dente dela é pequeninho tem dente sim, mas é pequenininho ela não tem veneno ela se alimenta do que essa cobra? tudo o que ela pega até a gente ela come puta que pariu até a gente ela come galera, essa cobra se alimenta realmente ela se alimenta de basicamente tudo lagartos roedores ratos pré-ar é até anfíbios mas a comida preferida dela eu acho que é por isso que ela está por aqui é pinto inclusive aqui está sumindo vários pintinhos eu acho que ela está comendo pintinho de galinha tá? não é o que você pensou não você é muito maldoso um apoio olha o gítero espiante caindo com ela ali ela está meio que em posição de defesa em posição ela quer me morder ah, detalhe essa cobra pode que tamanho essa cobra chega? essa daí? hã? poxa, essa daí chega até seis metros seis metros há relatos ela fica deste tamanho ela naçando e a família dela? todas crescem grandonas? todas tudo de um tamanho só a partir de que idade? assim novinha já é grandona pequena novinha quando ela nasce ela já nasce deste tamanho hã? quando ela para deste tamanho peraí, que tamanho? peraí filho, aqui tamanho não, eu estou dizendo a você sem brincadeira ela nasce que tamanho? deste tamanho assim ela já nasce aí pronto se eu continuar perguntando vai vir aqui não e sim aí? aí daí por diante lhe digo a você no que ela as pequenas vai vendo ela andando e vai se estirando também também é negócio de 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 mês ano do mesmo tamanho tudo de um tamanho só tudo de um tamanho só ela fica tudo igual você vê ela estirada assim quando elas estão com uma bandeira só já vindo no lajeiro ela fica em fieira tudo empareada assim nem carreta tudo de um tamanho só bicho é boa de história eu acho que não estou dizendo a você porra esse gato galera, essa cobra há relatos né? eu não sei que ela chega até 3 metros isso não quer dizer ela está se preparando olha olha aí ela fica batendo o rabinho ali é um tom de é um alerta tipo não vem não que eu vou te pegar ela começa a balançar o rabinho não quer ver? olha só ó e ela vai inflar o pescoço para demonstrar que ela é maior para impor mais respeito e voltando ao assunto essa cobra ela pode chegar até 3 metros né? há relatos e isso não quer dizer que são todas iguais não por exemplo lá em casa tem eu que tenho 1 metro e 87 e tem pessoa lá meu irmão deve ter 1 metro e 60 isso nem por isso não quer dizer que a gente não seja saudável então o animal o boi, a vaca, a galinha não tem umas maiores e umas menores? o boi não tem uns grandão e uns menores? mas por que? é a mesma situação da cobra quando ela para, ela para tudo de uma vez é porque você nasceu primeiro e o outro nasceu derradeiro aí é assim não 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 vem cá mostra de perto aqui mostra de perto aqui olha isso ah rapaz essa cobra está essa cobra vai mudar vai mudar de pele ó ó essa ó ó ó agora ela começou a se oriçar ela até então estava quentinha quietinha acho que ela achou que estava camuflada aí e essa cobra é preta ela é o que? que cor é ela? é preto com amarelo é isso mesmo, tem razão é preto com amarelo então não dá amarelo com preto também não a cor predominante é o preto então ela é preta com amarelo é que nem a zebra a zebra é preta e branca ou é branca e preta? branca e preta não é preta e branca não dá a mesma coisa não dá a mesma coisa a ordem dos fatores não altera o produto agora você diz que tem uns que é mais pequena tem menor tem maior tem a tonalidade mais amarelada mais bonitona tem outros que é mais aí você está se reagindo por vocês por a gente né é é aí ó menino deixa de brincar ah aí está você nasceu primeiro o outro nasceu derradeiro aí os dela só só são tudo de um tamanho só sabe por quê? porque ela faz tudo de uma vez e a outra família pariu também na mesma vez dessa? ah a outra família? do mesmo jeito é por geração ô Tiringa a ordem dos fatores altera o produto ah o que? é preto com amarelo ou amarelo? olha lá olha lá está vendo aí a posição dela? a ordem dos fatores altera o produto? não não altera não? não tu tem certeza que não altera? de jeito nenhum então amarelo com preto e preto com amarelo dá na mesma né? é tudo uma coisa então deixa eu falar uma coisa para você é aproveita e me cancela aí também galera olha essa daí vai para aquela turminha dos todes agora eu decidi que eu vou falar assim mete o pau cancela a turma dos todes durma com Maria José em um dia e depois durma com José Maria no outro dia para ver se altera o produto ou não para ver se altera ou não aí o senhor vai pegar um pau na ladrinha não, mas muda só o nome muda só o nome? muda só o nome mas a pessoa seja a mesma Maria José é o que? mulher e José Maria? tem que ser mulher também, não bota mais no meu mas tu conhece alguma Maria José? conheço e conhece algum José Maria? conheço e altera ou não altera o produto? então é balela esse negócio que a ordem dos fatores não altera o produto é balela, tá? e pode tacar o pau aí vocês dos todes aí desce a lenha fila da puta falei mesmo, é isso aí eu venho me segurando há algum tempo e não quero saber mais não tá? e vamos continuar nosso trabalho desce a lenha a turma nossa que gosta da gente entende o nosso trabalho estou falando isso por causa do vídeo que eu fiz ali da tua ciririca que nós fizemos uma brincadeira e tem um monte de fila da puta aí descendo a lenha ó, vai para puta que pariu arrumada agora é o negócio da péssima é o negócio errado da prova porque desse jeito, nessa situação eles querem que eu morra, né? por quê? por quê? porque para que eu acaba vivendo num mundo sem se mentir de nada trabalha ou não trabalha mais? trabalho eu não vou trabalhar mais fumar eu não deixa aí beber eu não posso beber porque quando eu tomo um os miseravens de lá bate nele quando acaba de ciririca bateu em meu cabelo bora ah aí pronto, deixa aí aí a única coisa que eu posso fazer é apertar o miguel pronto, aí esse mole de corno da peste do todos fica um botão de terra olha, vocês fazem o seguinte o tempo que vocês estão cuidando para a a me castigar vocês mandem a mulher de vocês para cá que aí não vai rolar mais aí não vai aí eu não vou mais apertar o miguel não mande elas para cá manda não, então eu estou na mesma situação só que o senhor, não a turma do todo pode trazer todas para cá todas, é mesmo pode trazer todas para cá eu também quero eu também estou na mesma situação, é pior eu só não digo mesmo que eu tenho minha indiazona aqui você não ia dizer o mesmo manda para cá e vocês iam ver como elas iam sobrar viu pode mandar tudo aí aí uma hora eu nós fazemos rodeio galera, é isso aí olha a galera é uma hora eu faz a rodeio em que? vocês eu digo bota lá no rebanho estava para curar para curar minha rodeio eu caçar aí mandou você caçar mas eu fui com água agora ele vai viu ele vai ela estava bebendo água olha olha eu vou botar mais água aí não ela já bebeu essa olha 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 ela agora se oriçou olha 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 é só a forma de defesa dela na verdade é aquilo que eu falei o teatro olha essa bicha vem me traquejando me traquejando olha 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 agora ela se oriçou em aí agora ela vai embora olha olha é aquilo que eu falei para vocês a turma olha a turma a posição de defesa e a o espaço de fuga ela vai beber água vou deixar que ela vai logo para o pô agora ela vai caçar meio-dia e vai embora olha é isso aí galera é nós que estamos juntos valeu